Oi, aqui é a Mari do Zanio Distante e hoje eu tô aqui pra mostrar um top 10 dos livros mais lindos que eu tenho por aqui e não tá em ordem de preferência porque já foi difícil escolher os 10, imagina eu colocar em uma ordem assim, né, do décimo pro primeiro seria impossível, então vamos lá que tem muita coisa linda pra vocês verem acho que eu consegui equilibrar bem livros de capa dura com livros em paperback porque a gente sabe que capa dura é bem bonito, né então é difícil poder comparar, mas eu acho que eu consegui dar uma boa equilibrada aqui o primeiro é um livro que eu acho que faz parte de uma coleção, mas eu nunca vi os outros dessa coleção do meu, nem parei pra pesquisar, mas tudo bem e é sobre civilizações e esse que eu tenho aqui é sobre vikings e germanos isso aí, então é esse lindão aqui na verdade eu acho que se eu tivesse que escolher um favorito seria esse não só pela capa mas pelo que ele tem dentro, tipo, a história me interessa muito então eu acho que esse seria o meu favorito de todos não sei, não posso escolher um favorito também porque eu ainda nem li esse livro mas enfim, ele tem essa capa em dourado com essa arte em baixo relevo muito bonita e a lombada dele também é preta com dourado e atrás é simples o nome dessa coleção é Grandes Civilizações Desaparecidas e aqui dentro também tem bastante foto de coisas relacionadas às civilizações que ele vai tratar que no caso são os germanos e os vikings então eu não sei como é também o português desse livro se é muito antigo, se é mais fácil de entender, se é mais técnico, se é mais... enfim, ele é de 1979 então temos aqui a primeira belezinha da minha coleção o segundo é da Dark Side Dark Side tem dois representantes aqui que é Ecos, que foi um dos livros que vieram no Turista Literário e esse aqui eu já li e ele é sobre três bruxas que foram abandonadas na floresta porque o pai queria um filho homem e aí só estava vindo mulher e ele levava as meninas para uma bruxa no meio da floresta e elas acabam... não sei se elas enfeitiçam uma gaita e essa gaita vai rodando o mundo então a gente vai conhecendo a história das crianças que... é... que acham essa gaita no lugar onde elas estão então a gente tem um... dois irmãos, na verdade que trabalham numa fábrica de gaitas temos também dois irmãos que estão em um orfanato eu esqueci os outros dois mas é uma história muito mágica, muito bonitinha e... lindo tem esse corte lá de florecente também maravilhoso esse próximo eu também ainda não li esse é Paperback e é um livro de sebo que eu fiquei encantada com a capa e aí a hora que eu dei a sinopse eu falei, esse livro vai pra minha casa que é O Sétimo Unicórnio e é um estudo sobre essa... não sei bem se é um estudo muito técnico mas... é um... ela vai atrás... é... pra saber mais sobre essa tapeçaria que... que não é isso e eu realmente não sei muito dessa história eu só sou muito apaixonada por essa cara esse próximo... os dois próximos na verdade não é os três tem um padrão de cor assim bem parecido e uma capa numa pegada mais simples mas bem assim preto pro dourado bem clássico, sabe? e são Paperback também então aqui tem o último lobisomem que eu acho essa capa maravilhosa ela é preta não é bem... óbvio que ela é preta mas... ela não é aquele soft touch mas também não é aquela capa invernizada, sabe? é diferente e tem essas luas brilhando na capa e na lombada e atrás... ele é todo bem simples mas eu acho ele muito lindo esse próximo é sobre um grupo de irmãs da família do rei Carlos II do século XVIII também... aqui já é mais ao contrário, né? o dourado predomina na verdade é um tom mais assim de cobre e tem só essa foto delas e tipo título e essa capa é perfeita a lombada é preta com esse cobre e atrás é cobre e assim, as folhas são brancas mas tem uma parte que tem muitas fotos eu abro esse livro com bastante frequência mesmo que ainda não tenha lido eu abro ele com muita frequência só pra ficar vendo essas fotos e esse livro é lindo também o próximo eu acredito que eu já tenha lido mas no momento que eu tô gravando esse vídeo eu ainda não li que é Circe também tem uma capa meio estranha, diferente não é saltitante, mas também não é aquele invernizado e tem esse dourado aqui nessa moça com essa pegada mais minimalista e grega e eu não sei sobre o que se trata essa história veio no turista também aí agora os próximos são um mais lindos que o outro difícil de dizer qual é mais bonito então esse aqui eu trouxe pra representar uma série de quatro livros eu não poderia trazer os quatro porque são dez e de dez os quatro serem da mesma série não ia ficar muito legal então temos aqui o livro da Selva nessa edição da coleção do Clube de Leitura para Leitores Extraordinários que tem essas capas ilustradas lindas e esse corte colorido mais lindo ainda e também é todo ilustrado por dentro tipo, é um trabalho incrível eu já tenho uma série de vídeos inclusive folheando essas edições eu vou deixar passando aí nos cards se você ainda não viu outro livro da Darkside que na verdade foi bem difícil de escolher entre ele e um outro também de terror e eu tô falando de Medo Clássico do Lovecraft essa capa brilhante com um corte preto lindo e eu fiquei em dúvida entre ela e a do Paul mas eu acho que é essa daqui porque eu gosto só do desenho na frente e a do Edgar Allan Poe tem todo o texto mas também é preta e dourada não, ia ficar mais um livro preto e dourado pra pilha mas eu acho essa edição linda eu li em outubro fiz uma leitura temática tentei ler um conto por dia resenhei alguns lá no Instagram então se você ainda não viu o link tá aqui embaixo no box de descrição ai eu tenho essa edição antiga que foi o mozão que trouxe pra cá ela é de deixa eu ver o ano 2003 tá bom perdeu a magia brincadeira essa é a edição aqui do Júlio Verne de 5 semanas em balão também tenho nessa capa nessa capa não nesse estilo volta ao mundo em 80 dias que foi a edição que eu li esse livro e eu ainda não li esse daqui e tem esses toques também dourado com esse verde lindo e a lombada é bem simples mas é muito bonita também ele tem algumas ilustrações aqui dentro também então é um livro maravilhoso e eu quero muito ler do Júlio Verne eu acho que nossa todos os livros que eu li do Júlio Verne nenhum eu tenho exceto o Volta ao Mundo em 80 dias não que eu não tenha gostado mas eu acho que era porque era mais edição de escola sabe então sei lá mas eu li 20 20 e meio léguas submarinas e Viajei ao centro da terra também só que eu acabei levando pro Sebo vou procurar umas edições bem bonitonas pra acrescentar aqui a esse ranking e o próximo também eu trouxe esse mas o outro dele também é muito bonito só que ele já tá meio desbotado então eu trouxe um que tá mais novinho que é essa edição da Martine Claret com os livros da Jane Austen esse aqui tem Mansfield Park Emma e Abadia de Northanger e ele é lindo eu não li nenhum desses três livros ainda eu só li Orgulho e Preconceito e Razão e Existibilidade que estão no outro livro que é o Rosa e também tem os detalhes em dourado assim e dentro dele também é maravilhoso e tem ilustração na entrada dos capítulos dos livros que eu acho que pelo menos é o do primeiro livro lindo esse aqui eu tento deixar mais longe do sol porque eu já vi o que aconteceu com o outro tomara que não aconteça o mesmo com isso e esse é o top 10 dos livros mais lindos que eu tenho por aqui deixa aqui nos comentários qual você achou mais bonito qual o livro mais bonito da sua coleção e... acho que é isso não esquece de comprar com o meu link que tá aqui embaixo se você se interessou por algum desses livros ou se você lembrou de algum livro assim e compra por aqui se você é novo não esquece de se inscrever deixa seu like e a gente se vê no próximo vídeo tchau 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 Obrigado.